Atenção, foi dada a partida para o sétimo páreo do programa. Arroz de Leite toma ponto, um corpo inteiro de vantagem para Ujur Pride, correndo em segundo. Em terceiro, por dentro, vai aparecendo Araíba Ingeve. Assim os governadores terminam a reta aposta, entram pela grande curva e por dentro Arroz de Leite, mantém meio corpo de vantagem lá por fora. Ujur Pride, passou para a segunda, em terceiro, por dentro, vai atuando o competidor Araíba Ingeve. Em quarto, lá por fora, Raven Flair. Assim os governadores passam a primeira para a segunda, metade da grande curva. Por dentro, Arroz de Leite mantém pescoço de apenas de vantagem. Lá por fora, Ujur Pride corre em segundo, avançando lá por fora, Dearborn. Vai tentando a terceira colocação sobre a Raven Flair. Assim vão contornando a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Lá por dentro, Arroz de Leite mantém a ponta, mantém na meio corpo de vantagem. Avança por fora, Ujur Pride. Vai tentando a primeira colocação, trazendo com ele cá por fora, Dearborn. E lá por dentro, também ganhando o terreno, Raven Flair. Raven Flair junta-se à luta pela primeira colocação. E mais desgarrado, volver a ganhar. Quatro brigando pela primeira colocação. Lá por dentro, tem vantagem, Raven Flair. Cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Volver a ganhar. Passou para a segunda, investe por fora. Vem tentar a primeira colocação. Estão brigando, cabeça com cabeça. Lá por dentro, Raven Flair. Por fora, volver a ganhar. Volver a ganhar, tem vantagem. Cabeça, cruza a faixa final. Para mim, volver a ganhar. Em primeiros e segundo, Raven Flair. Vamos aguardar para cá. Um final espetacular deste sétimo paro por fora. Volver a ganhar. Por dentro, Raven Flair. Na foto da vitória, volver a ganhar. Do Doide, Raven, na Magic Academy. Por Fast Gold. Do TNT, o criador, Aranje Gino, proprietário. Dalto Duarte, Roberto Solanejo. Xeram. Ola Dep Eis. Feito. ромre. Gilson. Gilson.